Música As inscrições para o concurso público da Receita Federal terminam nesta quinta-feira Estão sendo ofertadas 699 vagas para pessoas com nível superior em qualquer área de formação Serão 230 vagas para o cargo de auditor fiscal e 469 vagas para analista tributário A remuneração inicial para o cargo de auditor fiscal é de R$ 21.029 Já para analista tributário a remuneração inicial é de R$ 11.684 O prazo para a inscrição termina nesta quinta-feira até as 4 horas da tarde E a inscrição pode ser feita no site www.portal.fgv.br A prova com questões objetivas e discursivas está marcada para ser realizada no dia 29 de março Com 140 questões de conhecimentos básicos e específicos Música 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 Legenda Adriana Zanotto